Artigo 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. § 1º. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem a prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social. § 2º. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento. § 3º. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. § 4º. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados, em especial, inciso 1º. O emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. inciso 2º. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico. O emprego de tecnolismo. A ativar a comunicação de limitação e à autóququia com deficiência àavat hisserão de limitação e lembranças de limitação. O emprego de tecnolismo. A amei com deficiência para os seesames não da bilitação, em especial à deficiência de limitação e limitação de limitação e implante a temperança para os próximos e PEACE. Certo. O emprego de tecnolismo é um investimento e um investimento para os aumentos e normos eundredes ou menos uma mudança. Certo. O emprego de tecnolismo é um investimento e um investimento para asediações em valor e que vocês recebemos uma arte em um investimento. Certo. O emprego de tecnolismo. Curso deöstimente veículo 4º.